Rua em pessoa! É o nome dele, cara. E aí, Rubensão, tudo bem? Beleza, 100%. Boa, cara. Mais uma vez, obrigado aí por ter o teu tempo, né, cara? Tô ouvido pra caramba aí, aceleradaço sempre, mas obrigado pela sua disposição e vim falar um pouquinho. E a ideia é a gente contar um pouco, assim, dessa trajetória, história, realmente a galera conseguir entender um pouquinho de tudo que aconteceu, cara. Obrigado, viu? Valeu. Primeiramente, cara, você que fez o nosso tempo ser assim. Então, assim, nada mais justo do que a gente retribuir sempre o chamado, entendeu? Se você ia ter muito tempo aí de sobra. Muito bom, cara. Rubensão, começa contando um pouquinho pra galera, assim, porque eu acho que o teu exemplo é um exemplo de que realmente você pegou toda uma expertise que você tinha, todo um conhecimento que você tinha, tipo, e você enxergou uma oportunidade online e você fez essa... no teu caso foi até uma transição mesmo, né? Então, conta um pouquinho pra galera aí como estava essa... Ah, e exatamente um ano e pouco atrás, né? Acho que foi um ano e pouquinho atrás. Quanto tempo tá teu filho? Quanto tempo tem teu filho? Tá bem, cara. Um ano e dois meses agora. Então, foi há um ano e vinte e cinco e três meses atrás que eu lembro que você falou, cara, meu filho tá grato, meu filho nasce daqui a vinte dias e eu vou dar um gás alucinado aqui e vou fazer um resultado, né? Exatamente. Exatamente. Foi assim, foi loucura mesmo. A gente se jogou de cabeça no projeto. Era uma coisa que a gente, assim, a gente sempre sonhou com essa parte do e-commerce, desde a época da loja física mesmo. E o ramo físico era um ramo, assim, que a gente tentava deixar ele digital, mas não dava, porque era uma coisa muito personalizada. e então, assim, não tinha como eu transformar isso. Além de ser pesado, ser um serviço bem pesado, era muito personalizado. Então, não dava certo. Aí a gente buscou referências, o que a gente poderia fazer online que a gente conseguiria com a nossa estrutura. Aí tentamos. Antes de conhecer vocês, eu confesso que a gente tentou durante um ano, um ano e meio e não embalava, não dava certo. Principalmente, o que a gente achava era que o negócio físico tomava muito tempo nosso e a gente não conseguia dedicar. E aí veio a pandemia, cara. Aí ferrou tudo. A gente foi a zero. Nosso negócio era todo baseado em físico. Então, a gente foi a zero. A gente praticamente faliu. E aí começou a bater desespero. O que a gente vai fazer? O que a gente vai arrumar? Minha esposa era da área da enfermagem. Ela queria voltar a fazer plantão. E a decisão foi exatamente essa. Foi o dia que ela virou. A gente estava sentado no pátio da empresa. A gente ficava em um galvão. E a gente estava sentado no pátio. Não tinha praticamente serviço nenhum. A galera estava parada, porque realmente não tinha serviço. E ela falou assim, amor, eu vou procurar um emprego de enfermagem de novo. Porque a enfermagem está bombando e a gente está falindo. A gente não tem de onde tirar. Eu falei, amor, você está grávida. Como que você vai procurar? Aí eu virei para ela e falei assim, me dá 15 dias. Me dá 15 dias que eu vou dar um jeito e você não vai precisar. Se eu não der um jeito, aí você procura um emprego, eu aceito. E aí a gente vai tocar o pau. Eu também vou arrumar um emprego. A gente, pelo menos fome, a gente não vai passar. Isso aí você pode ter certeza. Ela é beleza. Nesses 15 dias eu comecei a virar a internet igual maluco. Achando uma relação para mim fazer virar. E aí eu caí na jornada... Jornada plátino, rumo ao plátino. Não lembro. Não, 4 mil todo santo dia. Não tinha nem o nome da jornada plátina. Foi na trilha, não foi? Acho que foi na trilha. Isso, trilha do 4 mil todo santo dia. Foi essa mesmo. Aí eu entrei lá e comecei a usar tudo que estava lá na trilha. Eu comecei a usar e começou a dar certo. Assim, falar... Deu certo com o mês? Não. Ele começou a andar. Então a gente enxergou o potencial. Aí eu fui e passei para ela. Olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se a gente fizer esse curso... Sem o curso a gente conseguiu isso. Então se a gente fizer vai dar certo. Vai virar. Aí ela comprou a ideia, viu? E o nosso filho estava para nascer. Quando a gente fechou o curso... Meu filho ia nascer depois de 30 dias. Então foi esse e foi o tempo. Ela falou, olha, quando o Rave nascer eu preciso de você. Eu não vou conseguir sozinho. Falei, não. Então você pode ficar tranquila que até o Rave nascer eu vou me dedicar. E a gente vai enxergar essa luz aí no fim do túnel. E aí... Nesse dia, né? Na decisão. Primeiro você ganhou a confiança dela. Não era total ainda, né? Porque eu lembro que você falou... Quero acelerar. E ela ainda meio desconfiada, tal, do negócio. Cara, tal. Esse ful e esse negócio. E aí eu lembro que você entrou em contato comigo, né? Eu estava num grupo da trilha no WhatsApp. Aí você mandou. Aí você falou, cara, vou te dar 30 dias da minha vida para fazer o resultado. Você acha que eu consigo? Eu fico, cara, se você der realmente... E foi o que você fez, né? Você virou um maluco. Todas as aulas, execução, até tarde de madrugada. Depois, no outro dia, ainda puxando, né? Porque vocês continuaram tendo a galera do físico ali e aprendendo e colocando para rodar. Você virou e puxou o resultado, né, cara? E aí o Rab nasceu. O Rab nasceu já no cenário melhor, né? Já nasceu com uma luz no fim do túnel. Mas ainda não estava bom, não, tá? Na época, assim, porque a gente carregou muita dívida, muito custo. Então, assim, eu tinha o compromisso de fazer dar muito certo. Não um pouco certo. Porque senão não ia virar. Esse que era o grande problema, vamos dizer assim. A gente tinha que fazer dar muito certo. E aí foi batalha até o final do ano. Eu acho que lá para o final do ano a gente conseguiu virar o jogo ali. Conseguiu girar bem e abandonar o físico total. Foi no final do ano, lá para dezembro. E, Rubem, no teu físico, tinha um problema também que... Como você prestava serviço para as lojas físicas? Primeiro que elas fecharam, né? E ficaram fechadas há muito tempo. E tinha um problema que sempre demandou muita mão de obra, né? Eu lembro que você sempre falava disso. Você falava, porra, eu tenho que ter uma estrutura de 15 pessoas aqui. Se não, eu não faço. E aí é muito serviço que precisava para bater, né? Hoje, como é que está a estrutura ali? Mesmo faturando muito, né? Quatro pessoas faturando cinco vezes mais com quatro pessoas. Do que você precisava de 15 para fazer um faturamento 15 vezes menor, assim, né? Então, o teu caso foi um caso que compensou, né? O que a gente fala, você não precisa abandonar o físico para estar no digital e tal, mas no teu caso, foi um caso que compensou. E, Rubensão, até um ponto, cara, para a gente quebrar uma mística da galera aí. Você está em São Paulo, grande centro ali e tal, que a galera fala, não, pode dar certo, só se eu estiver ali dentro. Nada, interior do Rio de Janeiro, cara. Interior do Rio. Nem capital nós não estamos. Interior do Rio. Boa. Eu acho que o ponto mesmo de virada de chave mesmo é você fazer a base dos seus anúncios ali, cara. Não é nem o... Eu não digo nem o full. Porque o full é uma consequência do volume, sabe? O pontapé inicial é realmente você fazer o certo. E aí, depois, o restante embala sozinho. Depois, você não consegue frear mais. É impressionante. Boa. E um ponto que você falou, né? Eu nem lembrava que foi na trilha. Mas foi aproveitando um evento igual a gente vai fazer que começa amanhã. Mas foi aproveitando o evento gratuito, porque a grana estava apertada mesmo. Você não ia sair gastando num monte de coisa. Foi aproveitando um gratuito que o restante veio, né, cara? Exatamente. E, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer essas coisas que tem na internet. Mas eu falo, cara, conhecimento nunca é demais. Você sempre tem que estar em tudo. Tem que participar. Tem que conhecer. Tem que saber. Tem que testar. Não adianta só você também conhecer, conhecer, conhecer e não fazer nada. Sabe? O resultado não vem, cara. Você tem que se dedicar àquilo. Você tem que dar uma chance para poder se dedicar àquilo. E realmente ver se vai dar certo. Boa. Ô, Benzão, cara, você foi do zero. Então, eu posso colocar mesmo, né? Você foi do zero ao Platinum em quanto tempo, cara? Só para a gente... Eu até separei aqui as datas. Legal, legal. Deixa eu pegar aqui. Ó. Dia 5 de novembro, nós viramos líder. Legal. Dia 23 de março de 2021, nós viramos gold. E no dia 20 de junho, nós viramos Platinum. Boa. E continuam. Platinum agora e acelerando. Continuam. Platinum agora já foi, cara. Platinum, a gente faz o Platinum com 15 dias. Muito bom. Muito bom. A gente estava até falando disso nesses dias do celular, nesse plano. Porra, próximo passo, quero crescer e fazer. E, cara, até uma parada legal, né? Que tem despertado em você. O crescimento traz desafio, né? E você não desistiu em momento algum. Que a gente está falando de uma jornada que você começou ali em agosto, mais ou menos. Eu acho um ano e dois atrás. É mais ou menos agosto. Julho, agosto. Não, vai dar junho. Junho. Foi junho. Você começou em junho para um ano depois se atingiu o teu objetivo. E, cara, como é que você vê, assim? Porque, igual você falou, né? Pô, eu demorei um ano para atingir, mas hoje em 15 dias eu faço. Eu posso tomar que tanto você, né, Ruben, como toda a empresa, né? A do seu esposo e etc. Vocês estão mais preparados? Vem um amadurecimento ali, tipo, do zero para cá, cara? Sim, cara. Amadurecimento, assim, muito grande. Eu falo que teve até um outro casal que comentou isso, que isso até ajuda dentro de casa a nossa vida familiar. A gente briga menos, cara. A gente... As ideias são mais convergentes, sabe? As ideias batem mais. É muito mais... É muito mais... Vamos dizer... Não é fácil, mas é muito melhor de conviver assim. Leve, né? Vamos colocar como leve, né? Muito mais leve. Muito mais leve. E, assim, mesmo assim ainda tem muito desafio. Porque, do nada, a gente... Acontece algum problema. Fornecedor. Anúncio que estava vendendo. De repente, para de vender e o full está cheio, sabe? E você não entende por quê. Você tem que buscar. Então, assim, problema ainda tem. Não é porque está no plástico não tem problema, não. Do nada, um anúncio lá que tem 10% de acos, ele começa a ter 50%. Você não entende por que ele está gastando muito e não está vendendo nada, sabe? Ainda tem muita coisa. E aí é atualização, né? Tem que estar sempre atualizado. Porque o mercado muda muito, né? A gente tem uma mudança o tempo todo. O Benzão, cara, agora eu quero ouvir de você. A gente já se falou mais vezes, além disso, né? Depois você até veio para a mentoria com a gente e tudo mais dentro do teu processo. Mas lá atrás, o Rubem, né? O cara que... E, gente, eu não combinei nada com o Rubem, tá? Realmente, de verdade, ele é sincero nessa parada. Lá atrás, a gente tinha um Rubem que precisava de uma boia, vamos dizer assim. Precisava de uma boia para não se afogar. E eu lembro que você usava até esse termo. Você falava, pô, comecei a tirar o nariz de dentro da água. Eu estava me afogando, agora eu estou começando a querer respirar, cara. E aonde que esse Rubem de hoje, cara, quer chegar, cara? O que é a tua vontade agora? Porque o Platinum está vindo em 15 dias, cara. O que mais? O que é a tua vontade hoje, cara? Cara, a minha vontade, vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente tem um barquinho. A gente já não se afoga mais. Mas eu quero ser dono do... Eu quero ser dono da Marina. Eu quero... É isso, sabe? Hoje em dia, a gente quer isso. A gente quer construir o nosso porto seguro. E dominar aquele mercado. Hoje em dia, eu falo assim... A gente sempre foi muito ambicioso, vamos dizer. Eu não olhava para quem estava na minha frente. Eu olhava para o cara que estava lá em cima, sabe? Principalmente com os sistemas que hoje a gente tem para poder enxergar isso. Eu costumo até pensar que, assim... Hoje nós temos a visão do Thundercat, cara. A gente tem a visão ali do alcance. A gente sabe quem está lá no topo. E a gente sabe o que ele fez. Então, assim... Eu quero o cara. Eu quero chegar até ele. Eu quero passar ele. Eu quero o lugar dele. Então, eu acho que é isso. Não se intimide com números, sabe? Números altos. Aquilo ali é apenas um número, cara. Ele um dia fez igual você fez. Ele não nasceu fazendo aquilo, sabe? Ele passou por toda a trajetória. Boa. Muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. Porque eu acho massa. É evolução total, cara. Evolução total. E dentro do... Dentro de um aspecto, cara. Se eu pudesse... Para a galera que está aqui. Eu sei que tem gente que se inscreveu no domínio do jogo do Mercado Livre e tudo mais. Se eu pudesse dar um conselho para essa galera. Para esses próximos três dias que a gente vai ficar junto aí, cara. Cara, seria... Anota tudo. Pergunta tudo que você tem para perguntar e coloca tudo em prática. Não tem desculpa de hora, cara. Não tem desculpa de hora. Eu passei quase um mês virando madrugada. E dormi quatro horas da manhã e acordando sete horas, sabe? Não tem desculpa que você trabalhe o dia inteiro que não dá para fazer. Porque a única coisa que vai te fazer chegar no resultado é isso. Hoje até minha esposa comentou sobre um negócio. Eu estava falando sobre uma coisa que eu queria fazer. E que eu estava com preguiça. Ela falou assim... É, mas é o quilômetro a mais, né? Você não quer percorrer o quilômetro a mais. Então você não vai chegar lá. Porque a gente só chega lá quando a gente anda o quilômetro a mais. Se você andar igual a todo mundo, você vai chegar igual a todo mundo. Mas quando todo mundo dorme, é onde você passa na frente deles. Caraca! Isso aí vai virar frase de poxa, hein, cara? Ó, Paulo. Alguém tinha a nota aí. Alguém tinha a nota aí. Anota aí. Só que eu vou ter que dar o crédito para ela, hein, Rubensão. Você está acertado? Pode dar. Olha lá, ó. Olha, olha. E eu vou entregar ela, viu? Porque no começo ela não queria mandar produto por full. Aí foi o primeiro mês, né, Rubensão? Foi só mandar o primeiro mês. Rapaz! Oi, eu que fico. O full já está pronto? Olha, já jogou a coleta? Agora mesmo. O negócio agora está feio aqui, tá? Agora a bicha quer, porque quer, porque quer. Eu falo calma, 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 calma não, calma não. Ela agora é acelerada, tá? A segunda... A gente acabou fazendo outras contas e tal. E assim, a gente está trabalhando nelas agora para poder acelerar também. E assim, a gente conseguiu também liberação lá do full, mas não liberou o painel ainda. Ela fica todo dia em cima de mim. Você já resolveu? Pô, não liberou até hoje, não sei o quê. Ela fica em cima, cara. Acelerada. Muito bom. Mas é muito bom. É bom porque quando você fala para ela, ó, tem que mandar 50 mil de mercadoria para lá no full, a pergunta é se vai dar, né? Mas isso vai dar? Antigamente era, não, não manda tudo. É assim mesmo. Às vezes ele fala assim, pô, vou mandar 30. Não, mas isso vai dar para pouco tempo, tem que mandar mais. Assim mesmo, cara. Muito bom, cara, muito bom. E dentro dessa evolução também, né, que a gente teve, e você, você passou um sustão grande nessa evolução, quando a máquina parou, né? Lembra disso, né, cara? A todo vapor acelerando e você já vinha falando disso, né? Você, pô, tô com a máquina só. Se ela parava, você tinha que errar aqui e tal. E ela parou, né, cara? E você mesmo assim, continuou, sacrificou lucro, né? Porque na época você foi terceirizar, sacrificou esse lucro, é parte de decoração, tá? A gente não vai entrar em detalhe de produto, produto mesmo do Rubenzão, mas é na parte de casa, decoração ali. E aí você sacrificou lucro para poder continuar roubando, porque a relevância da conta que você tinha adquirido é a mais importante naquele momento do que perder o lucro, né? Exatamente. E assim, eu digo que o pessoal que tá querendo, que vai entrar na jornada do empreendedorismo, cara, você tem que ser multidisciplinar, cara. Igual assim, na época a gente só não capotou por quê? Por causa da gestão que a gente vinha trabalhando junto com a mentoria internamente aqui também de gestão de estoque. Porque basicamente como a gente fabricava material para ser vendido, então quando a gente começou a gente não tinha estoque, a gente vendia, fabricava e entregava. Era essa loucura. Aí com o tempo a gente começou a analisar que era necessário ter um estoque por conta desse risco de parar, que a gente tinha uma máquina só. E aí se não fosse essa gestão de estoque, a gente ia capotar, porque os amigos nossos aqui, os fornecedores nossos, que deram esse suporte para a gente, eles não iam ter suporte para poder entregar o que a gente precisava. Então assim, a gente só produzia com eles o necessário, porque o restante a gente tinha que ir em estoque para poder aguentar esse período. Nesse momento. Isso foi muito importante. Boa. Muito bom, cara. Muito bom. O Benzão, cara, demais assim. Vai pensando aí. Vou te dar 15 segundos para pensar num último recado que você quer deixar para a galera. Mas até aproveitar, pessoal, amanhã a gente começa o domínio do jogo do Mercado Livre. Tem gente aí falando, a loja está de mal, pior, preciso disso e tal. Cara, eu estou pedindo seis horas mais ou menos da vida de vocês na terça, quarta e quinta. Vem, porque eu vou estar lá ao vivo para a gente poder puxar, para fazer pelo menos uma mudança. Fazer essa mudança ali, que foi o que deu para o Rubem a visão de que, cara, tinha um ambiente ali e que ele tinha um caminho bom para poder seguir, para poder buscar o resultado. Então bora, o Benzão viu. Rubemzão, cara, antes da nossa foto, tá? Porque aí você vai chamar a excelentíssima esposa para vir pertinho aqui para a gente estar. É, porque ela não gosta não. Ela só gosta de ficar escondidinha, não gosta de pôr a cara. É isso aí, chama ela assim. Ela vai aparecer na foto. Me dá duas coisas primeiro, cara. Primeiro assim, coloca o Rio de Janeiro no meu calendário de evento para o ano que vem ou não? Coloca, pô. Então, mesmo se for na capital, a gente vai se encontrar. Vai, pô. Com certeza. Eu estava pensando em até em São Paulo, se tivesse evento presencial. Não, nós vamos rodar aí, cara. Eu mapeei onde a gente tem mais alunos e nós vamos rodar os principais lugares aí para a gente poder se conhecer. Até porque na pandemia a gente fez muitos amigos, né? Muitas pessoas que a gente já conheceu, mas não conheceu, né? Então a gente vai ter essa oportunidade no ano que vem. E aí a tua frase, cara. Tem um conselho final aí para a galera, cara. Cara, eu já falei isso até para alguns amigos meus. E eu falo isso para todo mundo agora que eu encontro e que me pergunta sobre isso. Porque até um tempo a gente fez uma festinha de mês adversário do meu filho, do Mercado Livre. Que eu falei que eu não poderia deixar de homenagear essa empresa que me deu isso. Que me deu o que eu tenho hoje. E aí o pessoal começou a perguntar. Pô, como é que eu faço e não sei o quê? Eu só virava para ele e falava assim, cara. Entra nesse Instagram, nesse YouTube desse cara aqui. Assiste tudo o que ele está falando. Assiste tudo o que tem lá. Faz tudo o que ele mandar. Não muda uma vírgula. Faz tudo o que ele mandar. Se joga que vai dar certo. É só isso. O recado que eu tenho é esse. Assistam. Participam da jornada. Façam tudo. Se joguem. Só isso. Boa. Vamos para cima. Contem comigo sempre. Agora vem para a foto aqui. Já chamam. Você sabe. Vem. Vamos ver aí. Bora para a nossa foto agora. Aê. Quem manda mesmo, gente. O Rubem é só o representante. Eu sou o porta-voz. Eu garanto propaganda. Eu sou o porta-voz. Ele é só o garanto propaganda. É verdade. Isso aí. Bora. Boa. Boa. Bezão. De verdade. Está para vocês aí. Obrigado pela confiança, pela parceria, pela honestidade das palavras. Contem com a gente sempre. O caminho é longo. Não é fácil. Ele é difícil. Mas a gente está junto aí para poder ir vencendo e crescendo. Bora crescer. O Rubem não... Vou pegar ele. Desde o primeiro dia. Já está em oitavo já. Está em oitavo. Aí, ó. Desde o primeiro dia. Mesmo chegando do interior, né? Vamos colocar assim. Num mercado competitivo para caramba. Com pessoas que já tinham milhares e milhares e milhares de vendas. Cara, o Rubem hoje já é o oitavo nesse mercado. Então, assim. Bora. Vamos acelerar junto. Muito bom. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Valeu.